É, vai ter uma festa maravilhosa aqui no Meia. É, pode vir pelado, pode. Quer trazer o quê? Filho? É que nego no Meia tem muito filho, ah. Mas quem vai cuidar de criança aqui? Ah, vai trazer avó? Ah, pode vir velho, aqui tem velho também. Tem, aqui tem gente antiga também, de época. Tem, outro, tchau. O que você tá falando comigo é, tá, velho é tua mãe, tá bom? Coisa mais gostosa da minha vida. Ela é muito bonita de dar uma laranja. Coisa bonita, coisa bonita. Bonita! Ih, essa puxação toda aí tem, hein? Tem mesmo, é o seguinte, a gente tá querendo fazer uma festa aqui na pensão, tá? Bagulho bom. Uma coisa boa, assim. É uma festa beneficiente. É, beneficiente é pra ele que anda com o povo da Cracolândia, tá? É pra ele que é idiota. A festa é beneficente, é pra ajudar as pessoas, entendeu? Eu tô entendendo mais ou menos, explica-se melhor. Festa beneficente pra ajudar as pessoas, a gente mudou, a gente quer ajudar as pessoas. É, ajudar. A gente quer ajudar as pessoas. Igreja. Vocês dois querendo fazer beneficência pra igreja, pra ajudar os outros. Pra ajudar os outros. Pra ajudar as crianças, pra igreja, pra crianças, pra cagada. As crianças, pra ajudar as pessoas, assim, coração aberto. Uma festa beneficente pra igreja. É, uma festa beneficente pra igreja. O ideal, a gente queria fazer uma coisa assim, pul, pul, pare. Pul, pare? Não, culta na cabeça da senhora. A gente queria fazer pul, pare, pul, piscina. Uma festa pra ajudar as pessoas, assim. Eu tô achando bonito, assim. É, puxa, mais linda. Fica a coisa mais linda. Fica.